Sence do São Paulo, bola parada, pênalti! Rogério Sene, tá pronto pra bater o pênalti, goleiro do São Paulo. Atenção, autorizado, caminha pra bola, pro gol! Gol e gol, que sempre é o São Paulo! Gol! Rogério Sene, forte! Rogério Sene, forte! O chute do moço, abre o placar da cobrança de pênalti, bate no canto direito do goleiro, bola pra lá, goleiro pra cá, gol do São Paulo! Goleiro pra lá, bola pra cá, gol do São Paulo! Rogério de pênalti, um passeio pro São Paulo, vem tricolor de novo, é tanto esperte na meia direita. 35 minutos, primeiro tempo de jogo aberto, o placar do estádio do Morumbi. Rogério de pênalti, foi na rede, caiu na rede, gol do São Paulo! Rogério, camisa, uma bola na rede! São Paulo, bola na rede! 1 a 0, São Paulo, sobrou pra você, Castilho! O detalhe, Maércio! O tempo rola no Morumbi, 32 do segundo tempo, lá vem para o ataque, outra vez, o Botafogo, bola solta, para o Carlos Alberto, pro gol! O gol! O Botafogo! Carlos Alberto surpreende, e chuta da intermedia área, agora vai no canto esquerdo do goleiro! Carlos Alberto, bateu na direita, chutou, bateu no Alex, traiu o goleiro! O goleiro vai, a frutinha, pro canto direito, de repente a bola vai para o esquerdo, Rogério tenta voltar, mas não dá! Bola na rede! Caiu na rede, é gol, gol do Botafogo, no Morumbi! Carlos Alberto, cabeça 19, a volta da rede! Botafogo! 1! São Paulo também, está empatado no Morumbi! 32 do segundo, tempo de jogo, sobrou para você, Rogério Ceni! O detalhe do gol! Lá vem São Paulo, Hugo na esquerda, liga de fundo, chegou, dominou, marcação, vem Hugo, cruzou, vai para a área, Aloysio, prende a bola, liga de fundo também, voltou um pouco para a Sorte Vaga, treinando, e a bola! Tônico, isso aqui é futebol! Do São Paulo! Tago aberto, tá aqui gol, Tago aberto, Tago aberto, do São Paulo! Na portada, pereza, da Luísio Paradeira, que é uma tata alegre de fundo, volta ali pela meia, jorte, bate cruzado, pelo gol, bola alta, Tago aberto, entra, de cabeça escora, na rede, caiu na rede, caiu na rede, caiu na rede, é gol, é gol do São Paulo! De novo na frente, 43 e 40, agora segundo tempo do jogo, o tricolor acha o gol, no finalzinho, Tago aberto, faz, na frente do São Paulo, Tago aberto, mete na rede, de cabeça, gol do São Paulo, no Morumbi, sobrou para você, Gureirão Castilho! O detalhe, Maércio, Tago aberto, Obrigado.